E seguimos com a prova número 12 100 metros mariposa femininos Esta é a série número 1 do total de 7 séries Nada na pista 3 do fluvial portuense Isabel Pinto Na pista 4 dos Masters da Almada Marina Mendes E na pista número 5 também dos Masters da Almada Maria Vasconcelos E na pista número 5 E na pista número 5 E na pista número 5 Na pista 4 Marina Mendes com o tempo de 2-1-1 Na segunda posição chegou Maria Vasconcelos com 2-3-23 E chega agora na pista número 3 Isabel Pinto com 2-14-70 Apoio da Escola da Rainha recebe o Campeonato Nacional Open de Inverno Master Sexta-feira 26 E na pista número 6 E na pista número 6 E na pista número 6